Música Olá amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje eu vou fazer a videoaula da música Majestadio Sabiá Uma música raiz, música antiga, mas uma música legal Que até hoje é lembrada, é tocada Um clássico da música sertaneja Ok? Então vamos a videoaula de hoje Então a videoaula desta música, feita no tom de Sol Maior Começando por aqui Aí vem o oitavadinho Repete, né? Música Aí entra a parte cantada Ok? E aí segue aí Sol, Ré, Dó, Lá menor O ritmo desta música é um ritmo sertanejo Mas é um ritmo exclusivo que está na minha Aquela pasta de ritmo sertanejo raiz Que eu tenho disponível para venda Que ele é um ritmo bem legal Um ritmo bem legal mesmo Bem original com a música mesmo Ok? Você que quiser adquirir pode entrar em contato com a gente Você pode adquirir essa pasta de ritmo sertanejo raiz E a parte aqui da mão esquerda Então é o Sol, né? Sol Ré Dó Lá menor Mas a introdução só vai pegar Sol e Ré Então começa aqui Ré Sol Ok? Então é bem tranquilo, tá? Sol e Ré Duas notinhas aí É só prestar atenção bem nas trocas, né? Que dá para aprender legal Ok? Então esta é a videoaula de hoje Música